as galinhas tudo de papinho mexei vou até olhar aquele saco de mil galo a cinza olha o galo olha tem galinha pra caramba tem uns frangão meio grande aqui já não estão querendo abóbora não vou mostrar pra você aqui o cachorro os cachorrinhos ali fizeram a amizade com a galinha olha o do Guilherme olha que bonitinho tá vendo ele tá feliz da vida porque Leste vem Leste agora a Leste sumiu tá por aí a área eu vou te falar a área tem cocô você até é doido menino olha aí meus amigos minhas galinhas tudo comendo um milhozinho de boa aí ó cheguei aqui no sítio agora pra tratar dela joguei bastante milho que é pesco meio bastante minha rata tá tudo entalado já olha os cachorrinhos tá ali tem cachorrinho Leste ali aí galera olha o bichinho comendo show de bola aí ó tem galinha pra mais de metro galera muito bom né aí as galinhas querendo brigar ali na frente tá os três cachorrinhos ó olha lá aqui as galinhas pra cá tem mais um tanto amor tem uns frangão ali ó olha aquele frangão ali pra você ver vermelhão lá ó tem aquele ali tem esse aqui ó é tem esse aqui também mas galinha é muito braba você é doida ó o tamanho desse frango aqui vê lá esse aqui é macho né e aquele lá também aí ali embaixo tem outro ó lá aquele grandolá também lá ó esse aqui também tirei a corda do pescoço do bezerrinho tá vendo ó ó lá tá de boa olha lá tirei a cordinha do pescoço dele vai ser bruto esse bichinho tá ó o gadinho aí ó vem 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 ó aí meus amigos o gadinho aí ó botei um salzinho mineral no posto pra eles comerem eles gostam demais eles ele e aí Então, vamos lá. Olha o diamante. Cacau, onyx, vitória, diamante, chocolate, caramelo, red, neguinha, chifrinho cortado, mamute. E o... Aquele pequenininho lá, né? E o bolo que está lá embaixo da manágua. Aí, ó. Tá vendo? Fica se batendo toda hora. Olha como é que está. Tá vendo? A gente mostra aí, ó. Vai ter um remédio, cara, neles. Tchau. Tchau.